Música Música O choco popa gel Babafanubana Agondekwe olomo O padabolo popa gel O choco popa gel Minilante bigiga Só com infé Babafanubana Minilante bigiga Minilante bigiga O choco popa gel Babafanubana Babafanubana Sinu ayemyo Ayemwobi moeo Moreti okore larabi Kiti wabamiche Kaemiko nituno Babafanubana Babafanubana O choco popa gel Ego midogo Noruko jesu O choco popa gel Ego midogo Noruko jesu O choco popa gel O choco popa gel O choco popo Amor O choco popa gel O choco popa gel Vem me mori soque Vem me choco babaja Baba fanu pa mi o Te go mi do queen Para eleva-me, oh, Kilebega-o-pwe Láye mi, baba fanu-pa-me, oh, Ke'a go-mi-go-pi Para eleva-me, oh, Kilebega-o-pwe Múmi-lá-sibigigá, oh, Kilebega-o-pwe Sopo-mimfe, oh, Kilebega-o-pwe Mába-dó-ri-mi-soke, oh, Kilebega-o-pwe Esteri-ro-jure-re-ba-o, oh, Kilebega-o-pwe Pó-da-ya-o-pwe Esteri-ro-jure-re-ba-o, oh, Kod-da-ol-a-n Pase o p Pó-da-ya-o-pwe Mu-mi-lá-sibigigá Ipi-miigigá Sopo-mi-fe Aê, 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 mamadori misoke, mamadori misoke, jota o, injoko babaja A si demilade o, ade o go, ade milade o, ade ie, ade milade o, ade ie Demi ti bo sinuola, moti bo sinuoro, ade milade o, ade ie Ipautu ti deo, ego mi ti dogo, ade milade o, ade ie Ade milade o, ade o go, ade milade o, ade ie Ade milade o, ade ie Demi ti bo sinuola, moti bo sinuoro, ade milade o, ade ie Ipautu ti deo, ego mi ti dogo, ade milade o, ade milade o, ade ie